Música Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao nosso canal Panelas e Potinhos Hoje, gente, quem vai cozinhar é meu marido Ele vai fazer para vocês um yakisoba de camarão Esse yakisoba é maravilhoso, gente Ele costuma fazer aqui para a gente, aqui em casa, para toda a família Ele é um super yakisoba, porque ele quente demais Então, fiquem com ele até o final Deixe seu like, se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Que vocês nos ajudam muito, gente Vamos aos ingredientes de hoje Meio repolho picado em cubinhos, cru Meio pacote de acelga, crua também Picada em quadradinhos, olha, como vocês podem ver Aqui eu tenho duas cenouras cortadas bem fininhas E um pacote de brócolis ninja, cortados pequenos Escaldado na água quente Tem também uma cebola média picadinha E um pouco de alho poró picadinho também 400 gramas de camarão limpo, sem casca Um pacote de macarrão instantâneo, olha, 500 gramas Miojo, gente, aquele macarrão até miojo Uma colherzinha pequena de chá de páprica doce Uma colher de sopa de amido de milho O shoyu, pimenta do rei Bora lá começar essa receita de hoje Ligamos aqui o fogo médio Já tinha adicionado aqui 4 colheres de sopa, mais ou menos, de óleo neutro Aqui a gente vai dar uma fritadinha no camarão Só para tirar o estado de cru dele, né? Mas não pode fritar muito não Aqui é 1 minuto no máximo Aquecer, só aquecer ele E a gente vai tirar ele da panela depois Então aqui, ó, já chegou o que a gente queria O que acontecesse o que a gente queria Que é o camarão soltar um pouco da água dele E misturar com o óleo, tá vendo, ó? Aqui é a água aqui, ó É isso que vai saborizar o legume, né? Que eu desligo a panela aqui agora Já desligo o fogo E vou tirar o camarão daqui Ó, camarão retirado da panela lá Agora aqui eu vou colocar só uma pitadinha de sal Porque não havia que colocar sal lá na hora da fritura Ó, o que interessa pra gente aqui, ó Esse caldinho que ficou, esse fundinho de panela Agora eu vou ligar o fogo aqui Fogo médio Vou recompor mais um pouquinho do óleo aqui, ó E a gente vai começar pela cebola Pra fazer a recorta E agora aqui a gente põe o alho poró Ó, o alho poró picadinho do mesmo jeito, ó Tá vendo, ó? Se quiser pôr o alho tradicional, pode pôr Se não tiver alho poró Mas a gente gosta mais do sabor desse alho aqui Pra esse tipo de preparo E toda vez que a gente põe a cebola pra refogar Pra ela soltar um pouco da água dela A gente põe uma pitadinha de sal Mas vê que é pouco sal, tá vendo? E agora a pimenta do reino E o primeiro legume que é É a cenoura Porque ela é mais durinha e ela tá crua aqui, ó Ela não foi escaldada Nem cozida, nem fervida, nem nada Olha, tem gente que põe pimentão Como eu não tenho pimentão aqui hoje E também não gosto de colocar pimentão, né? A gente põe aqui a páprica, ó Uma colher de chá de sopa rasa A gente adiciona aqui Próximo vez que eu vou me entrar Brócolis ninja E junto aqui a gente já coloca A gente já coloca a nossa cebola aqui E o repolho, ó Veja que isso aqui Parece que é muita coisa Mas não, não Ele murcha Dá a impressão de que vai encher a panela Daí um pouco ele tá lá Murchinho A gente mexe ele sempre de baixo pra cima, tá? Da borda da panela Do fundo pra cima E da borda pro meio Que é pra movimentar Todas as partes da reforga Aqui do legume O japonês colocaria Ou aqui, ou no molho O sake mirim Mas eu tenho aqui uma cachaçinha A gente coloca 30 ml, ó 30 ml, 2 clés de sopa E isso aqui Não se preocupem Que não vai dar gosto de álcool E vai ficar apenas o O do álcool evaporar Vai ficar um material orgânico Que compõe essa cachaça E vai saborizar Nossa receita de camarão De volta pra panela O camarão Se der mais uma murchadinha A gente vai incorporar o macarrão Vai ficar jóia isso aqui A estrela do prato Do molho, aliás Que é o shoyu E a gente vai colocando assim, ó Aqui, esse molho É bem salgado, né? Por isso que eu não coloquei sal Esse frasquinho é de 150 ml Mas é mais ou menos O que eu uso mesmo 150 ml Embale Mexer Esposado aqui pra ferver Pra amolecer o macarrão Ó, uma colher de sopa De sal aqui, ó A gente vai adicionar aqui Agora o macarrão E é que vocês observassem aqui, ó Três minutos É o tempo de cozimento Desse macarrão Tem cinco blocos aqui E eu vou colocar os cinco blocos A partir desse momento A gente conta três minutos No relógio E eu marquei no temporizador Porque tem que ser rigoroso Nesse tempo aqui Ó, o nosso macarrão aqui, ó Já tá pronto pra desligar o fogo É nessa textura que nós queremos Ele, ó Assim grandão, tá vendo? Com os fios longos Tô desligando o fogo aqui E é nesse momento, então Que eu faço o transbordo Do macarrão Da panela do macarrão Direto pra cá Sem escorrer Por que sem escorrer? Porque nessa água aqui Tem um amido da farinha Já tem um pouco de amido da farinha Então eu vou trazendo ele pra cá Trago todo ele pra cá Ó, pegando aqui Maravilha, ó Vê que tem água escorrendo o macarrão Essa água vem pra panela Não quer perdê-la, não Porque ela é rica em amido Vai dar mais de água No engrossamento do molho Enquanto tudo ela tava sendo feito aqui Essa é a casca do camarão Que nós tiramos Nós demos uma fermentadinha nela E escorremos esse caldo aqui É nele que a gente vai misturar Agora o amido de milho, tá vendo? E vai jogar aqui pra fazer Pra dar uma engrossadinha no caldo No molho, né? Pra ficar um molho mais grossinho Mais grudado no macarrão Também Ó, tá vendo? A gente põe o amido aqui, ó Dissolve bem ele aqui Põe um pouco Se jogar aqui Necessita demais A gente põe mais E agora Vamos mexendo aqui O nosso macarrão Pra incorporar Ó como o amido já começou a fazer efeito Ó, tá vendo? Ele tá ajudando a incorporar Mais o amido que a gente trouxe Da água do macarrão Da água da fervura do macarrão Nele próprio, né? Pegou nele próprio Faz esse efeito aqui Que é o que a gente quer Que é grudar no macarrão Os legumes E o próprio molho Ser humano, né? Que é o momento De alimentar o corpo O corpo alimentado Coração alegre A mente fica mais feliz Então é isso Tá pronto o nosso get-so Bom, como hoje Não fui eu que fiz Essa receita Foi meu marido Agora só me resta saber Se está bom ou não Então bora lá Provar essa receita Tchau, tchau 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 Tá aprovado Muito bom Muito bom Esse yakisoba Muito Um super yakisoba É um super yakisoba Por quê? Porque ele rende demais É pra família toda Ele é muito grande Meu marido está de parabéns É muito gostoso Então muito obrigada Bom apetite pra vocês E um grande beijo E um grande beijo